O FESTIVAL DE ANECADA NA TERRA Vai valer pelas 7 etapas Para quem está competindo o campeonato decorado em 2015 Tá bom? Então o evento é duplo A inscrição é um valor só Não vai ser o número do preço Vai ser o mesmo preço Normal, naturalmente A largada das ruas da escala Não está nada, moçada O Camaro Amarelo com o Camaro Preto Nosso amigo Magno largando aqui Quem quer vir para mim? Do Camaro ou Liss? É o Maicon! O Maicon largando ali então Com o Camaro Amarelo 10, 608 10, 222 Foi o tempo do